Se você quer pagar mais barato para surfar no Surfland, preste bastante atenção nesse vídeo, pois o Click Action vai ajudar você a surfar na melhor piscina de ondas do Brasil. O Surfland é a única piscina de ondas no Brasil aberta ao público. Antes de você saber como pagar mais barato, você precisa saber do seguinte. Existem três tipos de preços no Surfland. O primeiro é para sócios do empreendimento. O segundo é para indicados dos sócios. E o terceiro é para o público em geral, que provavelmente era o seu caso. Sim, isso mesmo, era. Agora você tem a chance de ser um indicado por um sócio e pagar mais barato para ter essa experiência incrível de surfar no Surfland. Além de pagar mais barato, você ainda fica por dentro, de promoções e eventos exclusivos para sócios e seus indicados. Se você quer ser indicado por nós, é bem fácil e não vai custar nada. Basta você acessar esse link que está aparecendo na tela agora e seguir as instruções. Ele vai estar na descrição desse vídeo também para facilitar o seu acesso. Nos vemos no Surfland. Aloha! Tchau, tchau!